Olá pessoal, beleza? Vamos aí para mais um vídeo de gameplay, hoje do Bandido. Eu e a Thaís, vamos jogar aqui o modo cooperativo. Meu Bandido. Aí tem as cartas do Missão Impossível, que fica bem impossível de se jogar. Tem umas cartas que elas abrem nessa aqui, olha. Está o Bandido aqui e ele já cavou seis túneis. E a gente vai ter que colocar a carta, para encaixar, entendeu? Por exemplo, se você for para aqui, não pode, está vendo? Ah, sim. Você tem que sempre encaixar e vai indo. E ele vai... Aqui não dá. Aqui também não dá. Então você vai ter sempre que ir procurando. Aí tem essas cartas com lanterna, que elas fecham o caminho. Só que são só algumas. Então qual que é a ideia? A gente jogar os caminhos para eles mesmos se travarem, entendeu? Aqui não cabe aqui e tal. Então você vai vendo, por exemplo, aqui, olha. Esses dois caminhos você junta aqui e já sai. Um jeito de fechar. São setenta e quatro cartas. Não, é, são setenta cartas. E a gente tem que fechar o Bandido. Então pode ser que uns dez, quinze cartas a gente feche. Pode ser que a gente use o baralho todo e não consiga fechar. O objetivo é fechar o Bandido. É fechar. Não é assim, deixa tudo, o túnel dele com lanterna para ele não fugir. Entendeu? Vamos lá. E aí a gente começa com três cartas na mão. Joga uma, compra uma. Vai ficar sempre com três. E a gente pode falar, ó. Esse lado aqui está mais fácil para mim. Esse lado está mais difícil. A parte de cima. Vamos começar com esse aqui. Só tem cinco saídas. Duas, duas e uma. Esse lado está assim, não está assado. Você não pode falar, ó, aqui eu tenho uma carga, entendeu? Mas pode dar dica, ó. Aqui na direita aqui está tranquilo. A esquerda está tranquila. Em cima aqui eu deixo comigo. Deixe o baralho aqui. Pega. Dois caminhos e já viram um só, tá vendo? Um. Deixe o baralho aqui. Agora. Tem que... pode colocar assim? Pode. Mas a gente só não pode deixar um quadradinho aqui sem ter lugar para colocar a cadeia, entendeu? Quantas lanternas tem para almoçar? Não contei. Não contei. Não contei. Mas não são muitas. Eu não contei. Você já jogou? Joguei umas três, quatro vezes. Não, você já jogou a sua. Ah, já. Jogou umas quatro, cinco vezes. Eu, o Carlinho e tal. E só consegui fechar uma vez. Tentava deixar assim para a antena pausar tudo. Um minuto, um parouro. Eu imaginei. Minha vez que não chegou, saiu a lanterna e a gente colocava. Saiu a lanterna e a gente colocava, tá? Acabou a lanterna aí. Medirin, mediante, você tem uma desde a punta pausar tudo. E aí, vai, já. Então, é não toque. Aqui ó, jogou, volta pra ele mesmo já, economiza um pouco isso. E pra fechar seria qual o melhor? O maior? Se fosse pra colocar uma lanterna? Onde você quiser colocar, onde você conseguir, você der aqui o nível mais pra frente, né? Quando tá perto, que nem esses dois aqui, a gente tem que tentar pegar uma aqui pra fechar e pegar uma no outro. Um quadrado, é. Pra evitar agastar a lanterna. Tem que colocar assim. 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 Pode ser? É. Mas e aqui? Aqui a gente coloca uma graca pra fechar isso aí. Pode ser assim então. Assim. Assim. Um. 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 Vamos lá. 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 É. Agora não vai fechar o caminho daqui, né? Aqui é fechado. Pra lá estava fechado. Pra cá, só aqui e essa aqui. A gente pegou uma curva aqui que fecha. E agora esse é um tipo de aberto. Não tem aquelas agarras. Essa daria pra pôr ali, né? Não. Não. H já foi. Pra ficar bem calmo, hein? Tá. Eu tenho uma curva, mas aqui não serve. Serve as duas do outro lado. Ó. Não, também. Tem aí a cerveja. Tem aí a cerveja. É, né? Tem a cerveja aqui, ó. Tem aí a cerveja. Tem aí. Tem aí. Essa aqui eu acho que saiu vergonha aí. Ai, é ao contrário, né? É, exatamente nessa carta é ao contrário, você sabe? E aqui, nenhum lugar, porque ele já tá todo... Não, peraí, não, pois é aqui. E se o Macar tiver saído aqui, só fez ao contrário? Ah, então, por isso que eu pensei. Deixa eu ver aqui. E com as outras, eu já tinha e não adiantou de novo. E essa, essa não dá agora, que tem a outra carta? Ah, mas... Não, até dá, mas vai abrir mais a opção. Um troco aqui, ó. Aí vai abrir mais. Não, eu pensei ali, ó, naquele cru... Ah, é que tem a outra. Eu vou pensar aqui. Eu acho melhor pegar a carta. O problema não é esse, né? 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 O problema é esse, né? É... De novo, não é uma carta. Não, essa eu vou fechar, não, não dá, não dá para fechar, não dá para fechar. Então coloca ali mesmo. Agora acho que dá para fechar, hein? Dá para fechar ali, mas numa ponta, né? Ah, sim, numa ponta. Não é essa, né? Não, não é essa. Essa aí ela não tem a... Acho que fecha o S uma ponta ali, pelo menos fechou. Aqui? É. Abriu duas. É. Não tem jeito. Duas virou uma. Olha... Saiu a nossa carta aqui. Então, isso ali dava para fechar, mas você já tem a carta. Não, isso aí dá para segurar que ali vai virar isso aí. Então... 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 O que você tem? Eu tenho uma continuação. Tem um monte de ponta aqui, ó. Tem aqui. É, então, ó. Só põe uma continuação aí. Ó. Você fecha aqui. Ah, sim. Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Saiu a carta que a gente precisava. Ai, graças a Deus. E aí você fecha aqui para mim. Agora, qual que é a nossa? Tem várias, né? Tem duas ali. Três. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito e nove. O que mais tem? Me preocupa que tem bastante ainda. Será que é essa aqui que é a que eu quero? É? Aí, sei qual a carta não, né? Não, eu acabei de comprar. Tá bom. O dois já virou, né? É. O problema é que eu vou jogar... Agora eu tava cheio de lanterna, agora já acabou minhas lanternas. Então, esse que é o problema das lanternas. Ai, eu saí com tanta lanterna. Aqui, ó. Vou fechar aqui, mas eu vou abrir mais uma. Ixi, tá tudo de duplo agora, né? E tá acabando as cartas. Pior que eu também vou... Não tem nenhuma saída dupla aí pra gente fechar? Não tem, né? Não tem, né? Um, dois, três, quatro... Tá bom. Ela é aquela que joga pra um lado? É. Olha aqui, ó. Não, não. Tem que sair de... Tessa que não vamos passar pra carta mesmo, agora. Um, dois... Um... 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 Um...